e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo o dia acaba de amanhecer em tacaratu nós estamos na estrada de tacaratuzinho estamos indo ali ó naquele pé de serra fonte grande nós estamos indo na fonte grande o sol ali o nascentes vamos conhecer um lugar fantástico aqui no sertão e agora para frente nós vamos ver diversos cenários e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sejam todos bem-vindos a mais uma história dona santinha tudo bem tá preparada tá gostando desse lugar amanhã estou mas seu dia não ouvindo os pássaros cantar ao lado olha só linda olha a serra Antônio lugar belíssimo belíssimo e a fonte grande nós estamos indo agora tem uma piscina natural tem diversas coisas lindas lá nós vamos conhecer e mostrar aqui no canal vamos um bom dia para todos então vamos seguindo em frente vai mandar alô então vamos lá que a nossa missão é pesada principalmente o primeiro alô hoje vai para a sida a esposa do repórter matuto tia mariquinha tia teresinha tio zé tio rufino filipinho e joãozinho muito bem vamos lá paulinho vamos seguir aqui um pouco diferente lá do sertão central aqui é um lugar que tem cachoeira é um lugar que tem fontes fontes que sempre está jogando água nesses pés de serra e é um lugar bacana a gente veio para o engenho né e sabendo que a gente vai conhecer outras coisas é uma estrada ruim aqui subidona beleza pra caramba o barro só se solta muito porque a ferrearia e usa a gente vai ter que serra com um lugar que o barro só se solta muito bem aqui é um lugar que a gente vai começar a ir para a gente aqui é um lugar que a gente vai ter que ir para a gente aqui é um lugar que a gente vai ter que ir para a gente Agora para frente, nossos olhos vão ver muito maravilhosos, da natureza. O Paulinho vai mostrando as serras para vocês aí, vai mostrando tudo. Aqui sempre vem turista conhecê-la, e os turistas hoje que estão virtualmente nossos queridos inscritos aqui no canal. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos escutar só a natureza. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ano passado, ano passado eu lavei o Fit Uno aqui, o Azulão, mas o meu amigo Anderson, lá do canal Cantão Brasil, esse ano a gente está lavando essa caminhonetazinha, que é para a nossa missão, que é para a gente trabalhar, para a gente viajar, em nome do senhor Jesus de Nazaré, nós estamos aqui, louvando seja o criador do universo eternamente. Estou na fonte grande, lavando este carrinho com água nas rotas, criado por um Todo-Poderoso, então é isso aí, em nome de Jesus nós vamos percorrer muitas estradas aí, estradas da vida, seja feita a vontade de Deus e não a minha. E vamos fazer vídeo aí por esse sertão lá fora. A gente não imaginaria que vinha aqui, mas eu acordei de manhã e digo, eu vou na fonte grande, Dona Santinha vem descendo ali, mostra, Paulinho. Turma de Pedrolina, Vera, Odilon, Penha, Saudades. Olha a minha aliança, Deus me deixa ela aí, olha. Dona Santinha, para viajar nas aventuras tem que vir com um traçado específico, viu? Mas eu trouxe, eu deixei no hotel. Foi que eu pensei que a gente ia lá, para aquele, para aquela senhora, filmar agora de manhã. Olha a minha aliança. Não posso deixar, meu Paulinho, por favor, você procura, eu devia colocar e caiu aí. Deixa eu devolver aqui a mangueira para a nossa amiga, está lavando roupa. Tomar a mão da cana? Vera. Vera, muito obrigado, Vera. Viu? Aê! Obrigado, Deus. Ó, Vera, eu peço uma aliança aqui, se tu encontrar é minha. Ó, o dedo seu. Ali, olha lá, ali. Olha isso. Paulinho, não achou? Achei, então. Ficou 200 reais, Paulinho, que é valiosa essa aliança. Me deu 200. Cadê? Vale dar os 200? Vou, vou, me dê. Valeu. Me dê? Não, me deu 200. Ó, Paulinho, me dá valiosa. Ó, encontrei. Isso aqui é valioso, ó. Isso aqui é do ano de 1984. Não posso. Você não faz uma covardinha dessa comigo, né, Paulinho? Você me ama. Ganhar 200 reais logo assim de manhã, né, dona Santinha? É. Deixa eu ter uma foto aqui, vai. Ó, Vera, que bacana. Eu adorei, viu, Vera? Agora, agora, eu estou com o pai de aqui, não. Eu estou com a mão, mano. Aqui, para 10 horas, eu vou ficar, tá? É só escrever aqui o nome. Olha, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Não tô brigado. Se não fossem de soar, não fique no trato de aliança. Eu tô, eu pino. Isso aí, mano. Obrigada. Vamos olhar o teto. Olha o teto como é bem feito. As coisas de Deus. É muito bem feito. Isso aqui foi passando os milhares e milhares de anos. E foi ficando assim. Provavelmente, aqui um dia foi o oceano. Há milhões e milhões de anos. E as águas batiam, batiam. Água da chuva também, né? Então, aqui estando churrando, estando bem molhado aí em cima. Eu não tenho coragem de vir até aqui. Bom, é isso aí. Um grande abraço a todos e vamos seguindo em frente com a nossa programação. Agora nós vamos descendo. Porque o nosso dia hoje é com muita missão. Agora nós vamos parar o engenho. Vamos também ver se faz uma entrevista com a senhora Luceira. Tem diversas coisas para nós fazer. Vamos seguir com o trabalho do canal Sertão Mamoeiro. A gente não para e vamos estar na ativa aí até o dia que Deus permitir. E a gente se sente feliz por esta missão. Mas se esta missão terminasse hoje, para mim a missão já está cumprida. Cumprida. Diretamente da Fonte Grande, em Tacaratuzinho, para o Brasil e o mundo. Quando você vier a Tacaratu, vem aqui da Fonte Grande. Não me cansarei de divulgar o meu Nordeste, de divulgar o meu Sertão. Vamos deixando aqui o nosso registro de passagem por esta terra. Enquanto isso, meu filho, nós estamos fazendo caminhada. Não vem agora, não. Vamos fazer 30 minutos de caminhada. Pessoal, o raio do céu está indo para a casa. Vamos, vamos, eu também. E como vou, meu filho? E temos piscinas por aqui, gente. Dentro deste cercado aí tem piscina. Tem algumas piscinas aqui com essa água natural aqui, que vale a pena tomar banho. Parabéns para a nossa amiga Vera, mulher guerreira, que já amanhece o dia na sua luta, trabalhando também, e está aqui com a gente. Eco star patriarista. introduce rostam tornando, fila da terra fritura, zal, matando também, e está aqui com essa ilha. A nossa igreja do inferno aqui é certo. Olha, mulher guerreira é essa, Antônio, Vera, seis horas, né, Vera, nessa luta aqui, ó, com tanta roupa, sentadinha, desse jeitinho e trabalhando. Isso aqui é que é mulher guerreira. É verdade. Do sertão. São pessoas que eu admiro muito. Vai, Vera, vira tua cara aqui pra gente, ó. Quanto, Vera? Ô, Vera, sempre vem turistas aqui visitar a Fonte Grande, porque sabendo que tem uma piscina natural aqui, né? É, embaixo do cumburá tem uma. Certo. Aqui em cima tem alguma coisa de piscina, lugar de tomar banho? Tem. Só catinga, né? Ah, muito bem. Nunca seca, Vera, isso aqui. É de inverno, né? É. Ah, que bom. Vamos passar um dia mais, Vera, aqui, lavando roupa, né, Vera? Fica cheirosa. Se eu aguentar os pinhaços, pode vir. Ai, Maria, Antônio, é um sonho com ser esse lugar, viu? Ela tem diversas plantas, diversos vegetais lá em cima. Vera, foi um prazer. Um prazer mesmo. Bom dia, viu, Vera? Vamos seguindo em frente agora. Vamos voltando aqui pra Tacarantú. Então. Tchau. Diretamente da Fonte Grande pro Brasil e o mundo. Tchau, Antônio. Vai embora, me deixa aqui, rapaz. Você tem um negócio, vai embora. Queria que tu me deixasse nesse lugar, Antônio. Só lembrança e nada mais. Tá bom. Paulinho, tu fica mais, dona Santinha? Fica nada. Fica não? Olha aí, Paulinho. Mas fala que não faz isso comigo, não. Tu não fica comigo, Paulinho. Apenas eu pensei que tu gostava de mim. Ó, deixa a mamoeira o nada. Pois eu deixo. Eita, Antônio, que felicidade. Lá na frente a gente vai tomar um banhinho, bora. Admira essas pessoas aí, viu? Olha a hora que ela tá aí na luta. Tadeu, tu ficou, tu perdesse o jantar dessa noite. As palestras. Foi bom demais, viu, Tadeu? Agora eu fiquei com muito saudade de você. Mas também você dormiu mais e perdeu o carro. Transporte. Pois é. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Um abraço a todos. Vamos seguir muito bem. E ó, Tita, ó, Tita. O Deus deixa esse carrinho só me lembra de você. Certo? Do meu coração. Voltando, voltando para Tacaratu. Tem muitos lugares que eu queria morar. Uma serra dentro. O Alvinho vai mostrando as imagens da natureza, as imagens da serra aqui, Tacaratuzinho. É um lugar fantástico. Isso é muito lugar bonito aqui no nosso sertão. A nossa especialidade é mostrar a catinga bruta, o chique-chique, os engenhos, casa de farinha lá no sertão. Mas a gente está aqui e a gente tem que mostrar também as diversidades. Olha. A gente vê esse gerador de energia aí, a eólica, mas a gente vê ela pequena, mas isso é enorme. Isso é um monstro. Nós estamos distantes delas, mas gerando energia aí, com a força do vento. Dona Santinha, quem você convida para vir aqui passear? Convido João de Deus, convido Antônio de Deus, Antônio de Deus, para vir para esse lugar, Antônio. Traga a sua família, que vão adorar. Certo. Rosana Cortiço, vem aqui, Rosana, para tu ver que beleza. Então, gente, essa é a vida no sertão. Os rapazes aí, os agricultores. Rosana Cortiço, vem aqui. Agora vamos pausar o vídeo e vamos soltar, já chegando em Itacaratu, na cidade. Estamos passando aqui no espaço de estrada, era bonita aqui. Olha o boi da cara preta aí. Meu Deus! Vê que fofura! Ah menino! Você é um bebeu! É uma benção de Deus, né? E Itaucão! Oi! Está dando bom dia! Que maravilha! Olha o boi, Filipinho! Olha o boi, Ivãozinho! Vamos sair tragando as coisas que nos interessam, as coisas boas. Vamos dar um abraço para o nosso amigo Fernando! A gente está em São Paulo, é dia chupa na boca. Todo o pessoal aí, Missa Rita, Morelândia, Cabrobó. Alô Cabrobó, nós estamos chegando logo logo aí, Cabrobó, para comer aquele boi. Boi com cebola. Eita! Alô Zabidó, gente! Estamos já chegando! A gente vai avançar aquela região de Petrolina, que é agora grande! Eita! Juta aí! Dormentes! É nóis! Estou mostrando os locais, fazendo palestras, com o Peradinho. Ainda bem que nós chegamos no asfalto. Mas estava gostoso esse rali. Estava? Eu gosto! Nós estávamos fazendo um rali, né? É! Lembrando de Tita, quando eu andava com ele, fazia uns rali. Inclusive esse carro era de Tita, né? É! Teu cunhado! Então, ó gente, aqui vai para o lugar da rede. Caralheiras! Qualquer dia nós pega esse rumo, né? Vamos agora! Você queria ir agora? Vamos tomar café? Vamos tomar café lá no hotel? A gente toma café todo dia, e aí a rede não vem! Desperto! Estamos chegando na cidade! Cidade de Itacaratu, de novo! Se eu não for para... Galega disse... Minha rede! Tem um cãozinho aí na frente? Não perdoa! E aí? Eita! Minha senhora! Os bois já estão aí moendo o cano lá no engenho, viu? No engenho de Jailson! Jailson! Aquela pessoa maravilhosa! Gente boa! Simpática! E aí? Já estamos gravando vídeo de novo! Porque ele tem problemas mentais, né? Ele não é malvado, mas é uma benção! Cada um vivendo a forma que Deus fez, né? Você vê a risada, depois que ele toca ele dá aquela risada... Aquela risada gostosa mesmo, que vem de dentro! Sem ser forçada! Livre! É verdade! Ele fala assim... O tocador quer beber... Aí vai dar risada! Vai dar risada! Vai dar risada! Vamos entrar aqui pra mais sair na vida da igreja! A gente estaciona, vamos tomar um café... Eita o verde aí! Olha o verde! Vamos botar pau limpo pra viajar mais nós, né? Ah, é! Eu não gosto dele não, mas... Pode trazer! É? É! Gosto, Paulinho! Gosto, Paulinho! Paulinho, agora o cara vai ganhar 200 reais de manhã, assim... De manhã, sim! Só porque achou a aliança... Eu fiquei... Meu Deus, meu Deus! Eu deixei... Deixar meu... Minha aliança aqui... Não pode, não! Eu vou passar o dia procurando! A mim não, dozeiro! Aí Paulinho encontrou... Ei! Isso é gostar de mim! É gostar, é? Me deu o maior presente! Oi? De encontrar a minha aliança! Dozeiro! Maior presente que você me deu, Paulinho! É estorradante! Porque se eu não tivesse encontrado... Eita! Está triste! É pelo apreço que eu tenho ela! E ela podia descer de água abaixo ali... Desaparecer na terra, né? É! Justamente! Mas... É o apreço que eu tenho por essa aliança! Coloquei aqui... No dia quinze... Do oito de mil novecentos e oitenta e quatro! Não podia deixar por lá! É porque eu emagreci! Meu dedo ficou... Tá fininho! Mas Paulinho... Quem tem um amigo como o Paulinho... Não sente tristeza! Só alegria! Eita! Tá um pouquinho escuro... Meu dia amanheceu... Mas o sol se escondeu nas nuvens... Paulinho vai mostrar as nuvens aí... No giro do sol! Olha como tá bonito! Mostra a serra lá! Serra do Cruzeiro! Que coisa linda! O engenho é bem linda! Que é de serra! Então... Agora vamos tomar café pra nós seguir em fé! Um abraço a todos! E até o próximo vídeo! Só comer!